A um cérebro mulato do Joaquim Manuel, grande tocador de viola e improvisador de modinhas. Essa cabra ou cabrão que anda na berra, que mamou no Brasil surra e mais surra, o vil estafador da vil bandurra, o perro que nas cordas nunca emperra, o monstro vil que produziste, ó terra, onde narizes naturezas murra, que os seus nadas harmónicos empurra, com o par da voz das paciências guerra, o que sai no focinho à mãe cachorra, o que nestes aplaudem mais que a mirra, o que nem veio de prosápia forra, o que afina ainda mais quando se espirra, merece à filosófica pachorra, um corno, um passo fora, um ar, um irra. Ao padre Joaquim Franco de Araújo Freire Barbosa, vigário da igreja de Almusté, o mundo a porfiar que o Franco é tolo, o Franco a porfiar que o mundo mente, irra, o padre vigário é insolente, raspa-lhe as mãos e fervam-lhe o carolo, da brilhante razão jamais o rolo lhe entrou no casco, lhe raio na mente, mas como a natureza é providente, com a basófia super-lhe o miolo. Ora, vão trovador do herói do Egito, tu não ouves, não vês o que se passa acerca dos papéis que tens escrito. A cópia de Gessner deu-se de graça, Pzique, jaz de capela e de palmito, sesostris, infeliz, morreu da traça. Aos sócios da nova Arcádia, vós, ó Franças, semedos, quintanilhas, macedos e outras pestes condenadas, vós de cujas buzinas penduradas tremem de jovas melindrosas filhas, vós, nécios, que mamais das vis-quadrilhas do baixo vulgo em sonsas gargalhadas por versos maus, por trovas aleijadas de que engenhais as vossas maravilhas, deixai almano que inocente e honrado nunca da vós se lembra meditando em coisas sérias de mais alto estado e se creis os olhos alongando, ei-lo, dede-o no pindo recostado, da perna erguida, sobre a vós mijando. António Crispiniano Sonnier Besta e mais besta, o positivo é nada, perdoa-se em gramática te falo, arte que ignoras como ignoras tudo. Besta e mais besta na palavra em birro, que a besta anexa ao mais teu ser de fine. Dás-me louvor servil na voz do prelo, grande me crês, proclamas-me famoso, excelso, transcendente, incomparável, confessas que delmano a furia temes, e débil estorninho, águias provocas, aves de jove que o corisco empunham. És da rábula vil corrupta imagem, tu vendes o louvor, como ele as partes, mas ele nem chovia, infame as paga, e tu contustes-os que aos caloeiros pilhas, compras gravatas, em que a tromba enorme sumes ao dia, que de haver-se embrusca, qual em terra mãozinha esconde a face, mimoso infante de papões vexado, útil descuido aos cárceres de furta, à digna habitação de ti saudosa, digo castelo, estância equivalente aos méritos morais que em ti reluzem. Pena de talião, ó padre José Agostinho de Macedo, sátiras presta, sátiras se estimam quando nelas calúnia o fel não verte, quando vós descensor, não vós desoilo, o vício nota, o mérito gradua, quando o forçado epíteto afrontoso, tal que nem cabe a ti, não cabe àqueles que já na infância consultavam febo. Elmiros de Paris, Cotans, são vivos no metro de Boalhom, Mordasmas, Pulcro, Codros, Crispinos, Clovienos soam no latido feroz do cão de Aquino, desse cuja moral mordendo imitas e cuja fantasia em vão rastejas. Nos ígneos versos que Venus e a ilustram, nos que da fama eterna honraram mântua, envoltos no ludíbrio existem bávios, médios existem, e a existência deles, se pudesses os durar, seria a tua. Refalsado animal, das trevas sócio, de põe não vistas de cordeiro a pele, da razão, da moral, o tom que arrogas, jamais purificou-te os lábios torpes, torpes do ludo a sal, de onde, desunindo nuvens de insetos, vix, te sobem trovas a manter-ma de ideias, nu a dar-te. Como hais, dozoilo, eternizar-me o nome, se os fados permanência ao teu vadarão? Se a ponte que atravessa o mudo rio, que os vates, que os heróis transpõem seguros, tem fatal boqueirão, por onde absurdo, irás ao vilipéndio, irás ao nada, ficando em cima ileso, um honrado nome, que a inditérios planeus, enxula as frases, de balde intenta submergir contigo. Empraz a ter razão, responde, e treme. Vera e fige, do doutor Luís Correia, da França Borges, digo, da França Amaral, que poderá servir de busca a toda a pessoa, que nesta cidade o queira procurar, etc, etc. Rapada, a merlenta cabeleira, vejo os olhos, que o chá e o doce engoda, boca, que a parte esquerda se acomoda, uns afirmam que fede, outros que cheira, japona, que da ladra andou na feira, ferrujento feim, que já foi moda, no tempo em que Albuquerque fez a poda, ao soberbo e dalcão com grão guerreira, russo calção, que espipa no joelho, meia e sapato com que ao lodo avança, vindo a encontrar-se com os burgado artelho, jarra com apetites de criança, cara com semelhança de besbelho, eis o bedel do pindo, o doutor França. Ao poeta do rei de Lilliput, junto ao Tejo, entre os tenros amorinhos, as belmídicas musas pequeninas, para agradar as estúpidas meninas, haviam fabricado uns bonequinhos, com eles os travessos rapazinhos, que são muito folgazões e muito traquinas, armaram mil subtis alicantinas, e os lançaram depois nos bispotinhos. A estágio de Loçando e Burro-Nicolo, a quem não vencerá por mais que lute, o nosso bel mirinho anão de Apolo, surge da água e lhe diz, Filhinho, escute, olhe com que notícias o consolo, é poeta do rei de Lilliput. Ao senhor José Ventura Montano, rogando-lhe o socorro para pagar a renda da casa em que o autor habitava. Demanda-me o horário senhorio do já fim do semestre a soma escassa e enjoado de esperas, sei que traça por-me em janeiro a passear ao frio. Ele em tais casos para mais tembrio que é homem pé de boi, vilão de raça. Já creio que o mandado estreio passa à mão ganchosa de aguazil bravio. Tu, que detestas esta corja horrenda, que deveu a ganância inútil sua primeiro aos chafariz, depois à tenda, o avaro alegra que um semestre amua. Acoda, ó caro amigo, antes que aprenda de quem esvadio-os a dormir na rua. A propósito dos versos que lhe escreveu o Francisco Manuel do Nascimento, Filinto e Lísio. Os olhos estremecei, rugi, mordei-vos. Filinto, o grande cantor, prezou meus versos. Sobre a margem feliz do rio Ovante, de onde arrancando a onipotência aos fados, universal terror vibrando em raios, imposto o pé de heróis silêncio ao globo, o imortal corifeu dos cisnes lusos, na voz da lira eterna alçou meu nome. Avejai versos meus, ao seno o fano de altos faustosos, marciais portentos, e ganhando amplo voo após Filinto, posai na eternidade em torno a jove. Eis os tempos, a inveja à morte, o letes da mente que os temeu desaparecem. Fadou-me o grão Filinto, um vate, um nume, zoilo, estremei, posteridade és minha. Liberdade querida e suspirada que o despotismo acérrimo condena, liberdade a meus olhos mais serena que o sereno clarão da madrugada. Atenda a minha voz que já é mibrada por ver-te, por gozar-te a face amena. Liberdade gentil, desterra a pena em que esta alma infeliz já sepultada. Vem, ó Deus imortal, vem, maravilha, vem, ó consolação da humanidade cujo semblante mais que os astros brilha. Vem, solta-me o grilhão da adversidade, dos céus descende, pois dos céus és filha, mãe dos prazeres, doce a liberdade.